Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vem a assistir aqui hoje é do canal Player Solo As 10 Akuma no Mi Tipo Zohan mais poderosas de One Piece As Tipo Zohan, se eu me lembro bem, são aquelas que podem se transformar em algumas criaturas, né? Por exemplo, a do Kaido, se eu não me engano, é considerada a mais poderosa delas, ou pelo menos a mais poderosa até o momento, né? Bom, vamos ver quais são aí, provavelmente aí vai ser grande parte da equipe do Kaido, né? Que vai aparecer com essas Akuma no Mi, por causa que querendo ou não, a maioria da tripulação dele, ou se não, todos da tripulação dele, tem a Zohan como uma Akuma no Mi sua Então provavelmente aí os mais poderosos estão dentro da equipe dele, então vamos ver quais top 10 aqui, galera, se tem algum que não é da equipe dele E se vocês estiverem curtindo os vídeos aqui do canal, deixa um like aí, inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações Não sei, mas enrolação, bora pro vídeo Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Player Solo E hoje nós vamos conhecer as 10 Akuma no Mi do tipo Zohan, mais poderosas do anime One Piece E lembrando que o vídeo das Paramestras e Logia estão aqui na descrição pra quem quiser ver depois, beleza? Já não sei o canal Se não conhecer mais de longe, então, bora lá Vamos começar com o Kaido e sua Akuma no Mi sem nome até então O Kaido é um dos quatro Yonkons, ou seja, um dos imperadores que dominam os mares Atualmente ele é dito por muitos como o pirata mais forte que existe nos mares depois que o Barba Branca morreu A sua Akuma no Mi foi revelada bem recentemente e diferente da Akuma no Mi da Imortalidade que muitos pensavam que ele tinha O Kaido possui uma Zohan como seu fruto É possivelmente a Akuma no Mi Zohan mais poderosa já mostrada na obra O Kaido se transforma em um absurdo e gigantesco dragão E nessa forma ele é capaz de voar, bem como nuvens escuras tomam o céu e o acompanham onde quer que ele vá Vimos ele liberando chamas devastadoras pela boca, sopros de ventos insanos Bem como a capacidade de destruir uma grande área em poucos segundos Em frente temos a Tori do Onomi, modelo Fênix O usuário atual dessa fruta é o Marco, um dos ex-comandantes do S1 com Barba Branca Essa é uma Zohan mítica, ou seja, ainda mais rara que as Zohans normais e consequentemente mais poderosa também Ela permite que seu usuário se transforme totalmente ou parcialmente em uma belíssima Fênix de chamas azuis Seu dono pode usar as chamas com propósito regenerativo, embora exista uma limitação Vale ser dito que o Marco pode usar as chamas para curar alguém também, porém não de forma tão eficiente quanto curar ele próprio E como afirmado pelo Oda, as chamas azuis da Fênix são bastante diferentes das chamas da Mera Mera no Mi do Ace ou Sabo São usadas para propósitos diferentes Próximo temos a Neko Neko no Mi, modelo Leopardo Essa kumanomi atualmente pertence ao Robloot, que é um dos membros mais fortes da Tip Zero Como seu próprio nome diz, ela permite que seu usuário se transforme totalmente ou parcialmente em um feroz leopardo As vantagens que essa fruta dão aos seus usuários estão interligadas principalmente com o aumento das suas capacidades físicas São chamadas por alguns de Zohans carnívoros e tornam seus donos mais predatórios e sanguinários Sua velocidade, força, altura e sentidos, tudo é aumentado ao extremo Realmente uma das melhores lutas É antiga, mas é muito hippie até dias atrás Continuando temos a Ryu Ryu no Mi, modelo Alossauro O detentor dessa incrível Akuma no Mi é o X-Strake, um dos 11 supernovas E atualmente ele está afiliado aos Piratas das Feras, que é a tripulação do Kaido E essa tripulação faz jus ao seu poder, sua fruta é uma Zoan ancestral que permite que seu usuário Se transforme em um Alossauro híbrido ou um Alossauro completo a hora que ele bem entender Sua Zoan também é uma carnívoro, que torna o X-Strake até mais feroz nas batalhas E galera, ele vira um dinossauro gigante e isso por si só já é completamente forte No seu caso, o Alossauro foi um dos mais fortes, grandes e poderosos predadores da era pré-histórica Em sua forma híbrida, ele mantém seu corpo humano com escamas e perspectiva de Alossauro Consequentemente, a sua força, velocidade e sentidos são aumentados pra caramba Mais uma e temos a Zozo Onomi, modelo Mamute Essa Akuma no Mi atualmente pertence ao Jack, que é uma das três claridades da tripulação do Kaido Conhecido por Jack e a Seca Bem como o nome diz, essa fruta permite que seu dono se transforme totalmente ou parcialmente em um mamute No caso, é um baita mamute gigante que tem como seu principal foco a força bruta Com a sua trombo apenas correndo com bastante velocidade, o Jack se abestrõe dentro da sua volta sem dó nem piedade Ainda não vimos a sua forma híbrida, pois ele prefere a sua forma completa de mamute O Jack torna tudo incrivelmente mais imponente Realmente Prosseguindo, temos a Ryu, Ryu no Mi, modelo de espinossauro Essa poderosíssima fruta foi comida pelo Peijo One, que é um dos seis voadores dos piratas das feiras do Kaido E essa fruta é bem parecida com a do X-Drake, com a diferença da espécie de dinossauro Aqui estamos falando de um espinossauro Seu usuário pode se transformar totalmente ou parcialmente nesse fortíssimo animal Vale lembrar que o espinossauro foi um dos mais eficazes predadores que já passaram pela Terra O que torna sua Zoan uma carnívora também E consequentemente o Peijo One uma pessoa incrivelmente fatal para qualquer inimigo Sua força, velocidade, destreza e instintos sanguinários são elevados ao máximo E a força da sua mordida é capaz de esmagar quase tudo Próximo, temos a Ryu no Mi, modelo Peter Anodonte Essa Kumano Mi atualmente pertence ao King, que é uma das três calamidades da tripulação do Kaido Ou seja, um dos três mais fortes A sua fruta é uma Zoan ancestral, que permite que ele se transforme em um Peter Anodonte Completo ou híbrido a hora que ele quiser E galera, essa fruta aqui particularmente é muito versátil Porque quando o King está completamente transformado Ele vira um monstro gigante que pode voar e é um poderoso predador da era pré-histórica Ele pode usar o voo para tirar vantagem em batalha Pode atacar dessa maneira com as suas garras altamente afiadas Bem como seu bico, que possui uma mordida altamente potente Na sua forma humana, aparentemente, o King pode manter as suas asas como híbrido E pode voar, o que cai entre nós é muito bom Em frente temos a Abby Abby no Mi, modelo Yamata no Orochi O detentor da Sakuman no Mi é o Kurozumi Orochi Que é o atual Shogun do país do Wani e aliado do Kaido também E galera, essa fruta é bizarramente sinistra e poderosa Primeiro porque ela é uma Zoan mítica, o que por si só já torna ela mais rara que as demais E essa fruta permite que seu usuário se transforme em uma versão híbrida ou completa do Yamata no Orochi Que pra quem não sabe é um poderosíssimo dragão serpentino de oito cabeças Consegue entender o quão forte isso é O cara vira um monstruoso dragão serpente de oito fucking cabeças Ao se transformar ele consegue escolher quantas cabeças ele quer brotar em seu dragão E com um aparente limite de oito Pode efetuar mordidas incrivelmente potentes e poderosas E com distância vantajada pelo seu mesmo curso longo E claro, possui uma resistência bem grande também Próximo temos a Hito Hito no Mi, modelo Daibutsu O detentor dessa fortíssima Kumanomi é o Sengoku Que é o ex-menante de frota da marinha E ele tem também um dos marinheiros mais fortes Consagrados e considerado uma lenda dentro da marinha Pelo que foi dito, o Sengoku só precisou utilizar os poderes de sua Kumanomi Uma única vez na vida que foi na guerra de uma lene forte Ele tem uma Zoan mítica que é mais rara do que as outras E permite que ele se transforme em um Daibutsu Que traduzido significa uma gigante e poderosa estafa de Buda Ou seja, resumidamente, o Sengoku vira um Buda gigante Nós vimos ele utilizando seus poderes principalmente para fins ofensivos No geral, ele consegue lançar potentes ondas de choque douradas Que causam danos e enormes aturas à sua frente Pra vocês terem noção, um socão de onda de choque do Sengoku Quase matou o Barba Nicky e Marina Ford Pra finalizarmos, vamos com a Inui no Nomi, modelo Kyuubi no Kitsune E essa fruta é uma das mais legais e mais fortes do anime Ela pertence à Catarina Devil, que é conhecida como a caçadora da lua crescente E foi considerada a mulher pirata, mas perigosa de a presa em példal em toda a era dos piratas Em toda a era, galera, lembrem disso E atualmente ela pertence à tripulação do Yon com Barba Negra A sua Akuma no Mi permite que ela se transforme em uma raposa de nove caudas E é também uma poderosíssima Akuma no Mi do tipo Zoan Místico Que a torna muito rara Não sabemos ao certo quais são seus poderes Mas só o fato da Catarina ser conhecida mundialmente como uma caçadora Já nos dá a entender que a sua força transformada é imensa Vale lembrar que aparentemente sua Akuma no Mi permite que ela se transforme em outras pessoas Permitindo que ela personifique elas também Sua aparência mesmo e não pode usar os poderes das pessoas Referência a Naruto, hein? Imagina como o adversário da Big Man Muito bom pessoal e eu queria comentar ali sobre uma coisa que eu falei durante o vídeo Que aquela tal de Eb-Eb no Mi modelo Yamata no Orochi É muito parecido com o que algumas especulações aí falam Do Barba Negra ser uma Hidra Não ele ser uma Hidra, mas ele ter alguma Akuma no Mi que faça com que ele se transforme em uma Hidra Da qual ele possa comer outras Akuma no Mi E aí com isso poder ter várias nele, alguma coisa desse tipo E ela é bem parecida, né? Porque é um animal de nove cabeças Não lembro quantas cabeças é exatamente Ele pode escolher, eu acho na verdade Eu não sei se ele deu esse nome exatamente de Hidra Na hora que ele falou aqui que eu não consegui prestar atenção nisso ou esqueci só Também achei bem interessante saber que o Sengoku possui o Mazouan também Que eu não sabia que ele tinha um fruto Na verdade eu acreditava que ele não tinha Eu acreditava que ele era como o Garp E ele não possuía nada Mas se a gente levar em consideração Então o Garp ele é realmente muito poderoso Se ele não possui uma Akuma no Mi E ele é considerado no nível tão poderoso quanto o Sengoku Realmente ele é muito poderoso Achei bem legal também a Akuma no Mi dele Demonstra uma certa diferença aí Entre as outras que no geral se transformam em animais Ele se transforma num Buda de ouro Não sei se é essa palavra que ele usou ali E achei bem diferenciado Porque dá uma coisa, digamos, de Um cara que transforma em alguma coisa que é lendária, entendeu? Tipo, é um Buda, uma coisa religiosa Uma coisa lendária Uma coisa muito importante, vamos dizer assim Não sei explicar muito bem Mas vocês entenderam o que eu quis dizer E eu pensava que ia ser um top 10 aí Na verdade, com ranqueado, né? Mas ele não costuma fazer isso E eu sempre esqueço disso E galera, gostei demais do vídeo Espero que vocês tenham gostado também Se vocês gostaram, deixa um like aí Se inscreve no canal E ativa o sininho pra receber as notificações E até a próxima Falou! E ativa o sininho pra receber as notificações E ativa o sininho pra receber as notificações E ativa o sininho pra receber as notificações E ativa o sininho pra receber as notificações